Vim no caixão, vou bater palmas Imaginar-te morto, aquece-me a alma Estou a rezar a Deus, a pedir que te extermine Vendo-me o diabo desde que ele te humilhe Dá-me oportunidade, eu acendo o destilho Não há piedade para um abutre tão mesquinho Ar, ar, quero ver agora a superioridade Ar, ferme, ar As minhas pirâmides chegarem e o olho sem abrir O arquiteto do universo vai-se redimir Vocês vão-te jubilar, mas só por um instante Porque ele veio vingar-se do vosso desplante E o olho turca vai-te esperar a raios laser Raios laser, raios, 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 raios laser E ele vai-vos abater, fermes irritantes E reduzir-lhes a partículas insignificantes Se pudesse matar, nem vos dano chava Pultra, veneno, és a doença, és a larva As gargalhadas, partias da cara Só fichora, grita-me ó Escomalha Se pudesse matar, nem vos dano chava Pultra, veneno, és a doença, és a larva As gargalhadas, partias da cara Só fichora, grita-me ó Escomalha O triângulo não te vai proibir A ironia não te vai defender Vai-vos abater Com pernos irritantes E reduzir-lhes a partículas insignificantes Se pudesse matar, nem vos dano chava Pultra, veneno, és a doença, és a larva As gargalhadas, partias da cara Só fichora, grita-me ó Escomalha Se pudesse matar, nem vos dano chava Pultra, veneno, és a doença, és a larva As gargalhadas, partias da cara Só fichora, grita-me ó Escomalha Arató, grita-me ó Obrigado.